Música Olá, está no ar o Semana Defesa. Confira o resumo das principais ações do Ministério da Defesa e das Forças Armadas. As Forças Armadas vêm prestando apoio humanitário à comunidade Anumami, no estado de Roraima. Aeronaves da Força Aérea Brasileira foram empregadas no transporte e na distribuição de toneladas de cestas básicas e de materiais médicos. Também foi realizada a remoção de pacientes e instalado um hospital de campanha para o atendimento especializado dos indígenas. Em reunião com o Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, o Ministro da Defesa e os Comandantes das Forças Armadas apresentaram os projetos estratégicos da defesa. Na ocasião, o Ministro José Múcio Monteiro Filho ressaltou o alto potencial da indústria de defesa para a geração de renda, emprego e desenvolvimento do país. A Base Industrial de Defesa representa 4,8% do Produto Interno Bruto Brasileiro. A Marinha realiza até o dia 1º de fevereiro a Operação Aspirantex 2023. O treinamento que utiliza embarcações e aeronaves ocorre entre os estados do Rio de Janeiro e Santa Catarina. Participam da operação mais de 2 mil militares, incluindo 291 aspirantes. Os exercícios capacitam os militares para reforçar a proteção da Amazônia Azul, território marítimo brasileiro, com 5,7 milhões de quilômetros quadrados, abundante recursos naturais e minerais. Acompanhe nosso site e mídias sociais para ficar por dentro dos assuntos da defesa. Até a próxima!